A cidade da Eterna Primavera é o nome perfeito para Medellín, na Colômbia. Os moradores daqui desfrutam de um clima agradável o ano todo, e estão cercados por montanhas e uma cultura vibrante. Apesar disso, há muitas necessidades aqui. A Universidade Adventista da Colômbia, ou UNAC, encontrou uma maneira de ajudar as pessoas. Eles descobriram que as comunidades vizinhas não tinham cuidados de saúde suficientes e criaram o Laboratório Móvel de Inovação Social, ou LAMIS. Este maravilhoso projeto começou em 2019 e estamos com ele há quatro anos. Utilizamos o Laboratório Móvel de Inovação Social, que nos dá a possibilidade de chegar às comunidades e oferecer nossos serviços. Henry é um dos estudantes que ajudam no LAMIS. Ele está estudando para ser paramédico e assumiu um papel de liderança na universidade. Eu queria me tornar paramédico, porque queria servir a Deus e as pessoas com o conhecimento que aprendo na universidade. Aqui oferecemos princípios sobre um estilo de vida saudável para que elas possam realmente entender e aprender. Como cuidar da própria saúde, através das coisas simples que Deus nos permitiu ter aqui na Terra. Por exemplo, ar fresco, água, luz solar e uma boa dieta. O LAMIS oferece recursos como exames básicos de saúde, massagens e até um posto para a saúde espiritual. Os voluntários são apaixonados por este projeto, porque sabem que estão seguindo o método de Ministério de Cristo. Penso que se Jesus estivesse aqui hoje, estaria conosco neste projeto, porque o seu objetivo é proporcionar aos outros um melhor estilo de vida. Acho que é isso que Jesus quer para todos nós. É por isso que Ele deixou o seu mundo. É por isso que Ele está sempre cuidando, não apenas do nosso eu espiritual, mas também do nosso físico. Esse método atende às necessidades físicas e espirituais da comunidade e é uma parte fundamental da Universidade Adventista da Colômbia. A vida de Jesus esteve centrada no serviço e é esse serviço que queremos mostrar hoje. É um dos nossos legados como universidade que todos os nossos graduados façam tudo com amor, dedicação, humanidade e que possam servir outras pessoas. Essa educação através do serviço teve um grande impacto na vida de Henry e de muitos outros estudantes. Me alegro ao ver o quão impactante é o meu trabalho. Transformamos outras vidas para que as pessoas possam ficar livres de doenças ou enfermidades e, dessa forma, eles poderão se conectar com o Salvador. Ore pelo projeto da Clínica Móvel LAMIS em Medellín enquanto eles continuam usando o método de Ministério de Cristo. Condicيل E o seu caso O seu caso O seu académ ou o seu caso Obrigado.